Napa, começando aqui o Counter Strike, começando a semifinal, que indica o oponente da Ense, Napa, que já está por lá. É, a Ense fortíssima aí, aplicou um 2x0 na equipe da Nip, ou seja, amarelo, agora só equipes do Grupo B jogando, dá uma olhada. Som do jogo, 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 foi. Fala galera, TheMarket.com, o melhor site para você trocar suas skins, vender ou também comprar. Galera, é muito fácil, faça o login aqui no site, coloque sua trade link, escolha sua skin, escolha a skin que você quer ir ao trocar. Não esquece rapaziada, o primeiro link da descrição, eu deixei o link do canal, fechou? Você vai fortalecer o canal e além disso ganhar vários benefícios. Não se esqueça, primeiro link da descrição e bora para o vídeo. Tentando agora o Art, saindo ali dos twists, jogou bem, essa Molotov foi boa, para cima do jogador brasileiro, o Cacerato traz de volta, o Rein consegue mais uma eliminação, parte para o bombe da BSC4, avançando para cima do drop, ele está por ali, marcando da base CT, tendo o posicionamento, faz a eliminação para cima do primeiro jogador, o safe pega o Rein aqui do outro lado, Molotov segurando o avanço dos dois jogadores que restam, o smoke agora do outro lado, o C4 vai alcançando o bombsite, o drop está na saída da smoke por ali, cravado agora o Robs tentando o trabalho, nossa, ele deu tiros muito bons, já chega o safe aqui pela região do Banana, movimentação brasileira no redomínio, na tentativa de redomínio vem acontecendo com o safe chegando pelo Banana, jogadores pelo CT, pelo 3D, olha, é um 3 contra 2, o safe tem que tomar cuidado, o Brook está ali exposto, mas com a mira cravada, flashbang, dá abertura, o Robs pega o primeiro, na sequência de round, continua a movimentação do Yuri, pegando a eliminação para cima de mais um adversário, o safe continua cravado por ali, o Brook ainda dentro do bombe, faz a abertura, cai o primeiro brasileiro, parte para cima agora o Yuri sabendo do jogo, leite Yuri, leva o melhor no confronto! Com line up completa, consegui ligar nessa semifinal, está ótimo para o FaZe já, parabéns FaZe. Opa, Arty, mais uma first kill dele, cara, saiu umas estatísticas do Arty, Arty o melhor entre do planeta, ó, beleza safe! Beleza safe, consciente mano! E aí o Yuri, né cara, o ponto de segurança, e olha como o Arty entra rasgando esse cara, além de não tomar a kill, ele já entra atirando, o Tigrão, ele já entra falando, se vier eu atire, vai guardar, vai guardar, imperial! Contra a nave, já tinha meio que acabado a inferno, né, para a FaZe, lembra? Aqui já era fim de jogo para o nave, já era fim de jogo, velho, já era fim de jogo. Drop e junto com ele, Cacerato, Cacerato fazendo, né, um segundo AW na inferno, que eu acho legal. Toma, Hopps! Toma, Hopps! Toma! Estava na posição de maior vantagem, estava contra o Cachorro do Arty, mais uma kill, uma first kill para o Cachorro do Arty. Nossa, eu não sei essa posição do safe, velho. Sempre é um aí. Ó, um, é, mas é só um, né? Esse um é bom, esse um é bom. Yuri, eles não sabem se o Yuri está na areia, eles não sabem se o Yuri está no bomba, eles não sabem se, Yuri, onde é que está o Yuri? O Yuri, aonde está o Yuri? O Yuri, eles acharam o YouTube. O Arty, beleza, Arty! Beleza, Arty! Eita, toma no pé, toma no pé! Toma! Não! Nossa, bateu na pilastra, mano. 3x2. Ó, é só não vir ninguém pelo tapete, lembra? É só não vir ninguém pelo tapete. O Drop está, beleza, o Drop está ali mirando, né, fazendo aquela marcação. O Arty agora vem de AW, ele vai cachorrar, olha a areia, crava a areia. Vem olhando, tem que achar esse homem do cemitério, é cemitério e bombe, bombe e cemitério, cemitério e bombe. Caiu, já tem essa informação. Ah, twist. Ah, twist. Que roundzinho duro, sim. Ele não está nem aí, andando de luneta no mapa, ó. Vai olhando aqui, vai olhando lá, até o momento não escutou nada, vai abrindo, vai até onde o horizonte der para ele mirar, ó. Já mira ali no longe. Toma! Qualidade, mano. Quantas first kills já do homem, velho? Ele vai esperar até o último segundo, ó. Não gastou a smoke. Quantas first kills já em nove rounds? Nove? Para seis, né, que é seis que ele fez, né? É, pode ser. É cinco, né, ele fez o mano-round do ano passado. Depois. Mas o tiro que o Arty acertou aí não é para qualquer um, não, viu? É um tiro rápido, né, velho? E eles inverteram, né? O cacerado que normalmente olha a B e não está olhando a B. Arty. Cara, o Arty, ele é o jogador mais exótico do planeta. Da hora, né? Estou falando que ele é carta 95, por baixo, Gal. Toma! 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 E ele resolveu o round todinho. Ele resolveu três kills para o Arty. Olha lá, ó. Olha lá, o Guerri foi lá e falou, cara, você é o cara. O drop está ali, escondidão. Umzinho, drop, umzinho. Nossa, olha como o Kerrigan chegou mole, dois. Maravilhoso. Hum, bracinho, bracinho. Está ótimo, está ótimo. Calma que é quatro de dois. Ainda não plantou. Ah, que beleza, velho. Que beleza, que beleza. É uma... Esse link é legal, hein? Ai, passaram... São três. São três. Caiu o drop e agora são dois. Nossa, o Broke saiu com 29 de HP. O Arty foi ruxar. Guardou, guardou, guardou. Guardou, guardou, guardou. Guardou, guardou. Guardou, guardou. Já posicionamos para guardada. Dá para guardar. Guardou, 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 guardou. Olha aí, ó. Smoke aí para nós ainda. 8 a 4. Era uma aposta ainda. 3B do time da Fúria, né, velho? Faltou o cara floureira, tigrão. Ele falou, velho. Ele falou, tem como. Cara, a gente pode falar, tigrão, sobre um CS avançado? Calma. Beleza, cacerato. Esse tiro ele não erra, né, velho? Cacerato é um dos AWs mais safe que tem, velho. Caiu o cacerato. Eles não sabem ainda. Vem o drop, tá de olho. Em cima e embaixo ele já viu. Vazou, vazou. 4x1. Tiga, tigrão. Quantos anos tem o Arte? Depende, velho. Qual fase da carreira ele tá, velho. Ele já teve 8. Beleza. Beleza. Até os caras acharem que eu nunca vou parar. Para ele agora poder fazer o louco consciente e acabar com o jogo. O que ele fez agora? 3x3. O Ren tá com 9 de HP. Não, Broke. Eu tô falando, ele tem noção, tigrão. Esse tiro aí é de quem tem muita noção de game, velho. Carta 99, né, velho? Broke, my man. Esse tiro aí, ó. Tá na mão do safe. Um abraço aí pra toda a família do safe aí, né? Dona Cláudia. Está na mão dele. Ai, 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 ai. Toma. Corre, corre, corre. Beleza, safe. Agora joga junto. E se a gente jogar junto? Só fica com a areia toda pra você. Ó, ele fica com a areia toda pra ele. Que é o que ele tá fazendo. Beleza. Beleza, mano. Tem dois, né? Cê tá... Ó, ó. Opa. Opa. Opa, ele escutou. Eles escutaram. Eles escutaram, ó. Ó. Cacerato. Atrasado. Opa. Olha o Cacerato. Beleza, Cacerato. Ai. A B é nossa. A B é nossa. Beleza, Cacerato. A B é nossa. C4 plantada. Tá ótimo já esse pistol. Calma. O Cacerato ficou lá atrás com um quadro de HP. Duas kills pra ele. Estão tentando achar twist. Drop. Drop twist. Os dois estão de USP, né? Não. Beleza, drop. Aqui acabou, Tigrão. Aqui acabou, porra. O que o Cacerato aprontou esse round? Tá sem a cara até agora lá. Olha lá, olha lá. Ele tá, olha lá. Olha lá, olha lá. Olha lá, olha lá. Olha lá, olha lá. Aqui é muito bom isso aí, velho. Ó. Olê. Olê. Tá. Acabou com o round, velho. Guarda o kit, twist. 11 a 5. Até sobrar um X2, por exemplo, eu acho que vale a pena ir, velho. É, consegui plantar a C4. Beleza, boa trade. A primeira tem que olhar. Tem que desconfiar. Igual, ó. Ó, tá aí que... É o Kerrigan. Mata o primeiro. Toma. 2 por 2. O que a gente pediu. Arte. Arte. Nossa, esse pá não precisava muito não, hein. Calma que é o Yuri. Calma que é o Yuri. Eu quero mais uma arma, Yuri. Tirou a cara. É o Yuri, velho. Olha lá. Ele vai tomar um bracinho. Ele vai tomar um bracinho, ó. Ó. Ai. Valeu. 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 Ô, o time. Olha lá. Ai. Pegou a kill aí o Hopps. 4x5. Pega a kill também em cima do drop. Mais uma kill agora do Hopps. 5 contra 2. Vai tentar recuperar essa C4, mas eu acho que... Toma. Toma. Aqui, guarda. Guardou. 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 O Cacerato pode até tentar achar alguma coisinha aí de leve, como quem não quer nada. Pegar o Hopps avançando, talvez, ó. Ai. Ai. Nossa. Nossa. O Cacerato vai ser pego de faca na mão. Mano, e o Hopps tava com 5 balas, tigrão. E ele viu. Ele viu. Nossa, velho. Um milhão, velho. É, um milhão, velho. O jogo aí do lado do CT, velho. O que ele não fez de terra? Tem três aí, rapaziada. É agora. Tem três aí. É agora. A gente tem que matar todo mundo. O Art não viu, ele viu. Ele falou, tá na tripla. Não tá. Caiu o Cacerato. Vem a Molotov na tripla. Consegue aqui em cima do Art. O Art. 3x4. Calma. Calma. Ai, tem ainda no BTP, velho. Nossa, foi pego com o AC4 voltando. É 13x12. Drama. Drama. Valeu, 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 valeu. Vamos empurrar, velho. Vamos empurrar. Você quer, você quer. Pepe, que tal você abrir esse tafete com essa WP aí, meu amigo? Então. Uma first kill do Art? Não. 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 Caiu o Art. O Yuri tá... Ó. Oh, meu Deus. Duas kills pro time da FaZe. Não, esse TR aqui, cara. Esse TR foi muito duro com a gente, velho. A gente não conseguiu fazer nada aqui, velho. Nada, nada. O problema é esse armado ou reserva. Onde quer aguentar, velho? Quando eu atirar, ele vai comer? Caramba, eu jurava que o Cacerato ia dar uma olhada ali. Guardou a W, guardou a K. É 14 face, 13 fúria. No próximo round, a gente vem pro tudo ou nada, velho. Porque vai ter só essas duas armas. E aí complicou. A gente precisa achar pelo menos... Ô, vamos lá, rapaziada. É uma semifinal. A gente precisa achar dois rounds pra garantir a prorrogação, tá ligado, velho? Dá, aqui dá. 14 a 3. O Broke tá esperando alguém pular. O Ropes tá ali de boa, também cruzado. Começa a trocação. Cai agora o Yuri nas últimas balas do Twist. Cai o drop. É 5x3, 5x2. Só o Cacerato e o safe. Cai o safe também. É só o Cacerato. Não conseguimos achar uma kill. 15 a 13. Vai ter que morrer ainda o Cacerato, velho. Bracinho, bracinho. Mata o Ren. 15 a 13. A gente tá na sequência de TR. Jogando nós de TR. Dois rounds. Esse paredão da face. De CT na inferno, velho. GG ou AT? Vamos fazer esse 14 antes do GGOP? Tá. Vamos fazer esse, velho. Temos uma saca aí, hein? Opa. Caramba. Consciente, Yuri. Consciente, consciente. Consciente. Yuri tá morto. Opa! Beleza! Não, ele acertou os dois. Não, ele acertou o Cacerato. Quem tomou o tiro foi o Archie. Tente pegar essa aqui, Yuri. Não pegou. Aqui acabou, velho. Fique deles, mano. Fique deles. Fique deles, velho. Cara, a Fúria é especialista em perder o primeiro mapa. Final da maior e mais difícil liga do planeta. Esse mapa é Pique da Fúria. Meu Deus, a Molotov não explodiu. Já caiu o drop. O Rain não morre. Ele mata. Consegue a segunda kill. É o melhor USP do planeta. Caiu agora o Rops. Passa a USP pra cá. O Rain já consegue a terceira kill. Eu tô falando, velho. Quando eu falo que esse cara é a melhor USP do planeta, eu não tô de sacanagem, cara. Quatro kills pra ele já. Meu Deus. Calma, Cacerato. Calma. Reorganiza. 3x0. Round aí. De Eagle, né? Tem quatro Eagles pro time da Fúria. Uma Glock no safe, que é o AW. Mano, se o Rain não come aquela ali e consegue matar um, tá ligado? Beleza, drop. Um de HP. Um de HP. E ele foi pra cima ainda, com um de HP, tigrão. Tá sem medo de ser feliz, o Broke. Tá virou, né? O Rops tá na ligação. Tem também, né? O Rain que tinha avançado lá no palácio. São dois de um lado, dois do outro. Beleza, kill boa. Beleza! A B é nossa, os caras vão ter que guardar esse round. Porra, tá aí. 15 a 1, tigrão. Legal, legal, legal. 16 a 0 não, Gal. Quero agora uma arminha na mão agora, bem ligeiro, ó. Todo mundo pronto pra porrada. Beleza. Caramba, que execução, hein, velho. Beleza, drop. Isso, isso, isso. Não sonha não, Face. Vai guardar, porra. Se guardar é humilde, né, tigrão? Se guardar é humilde. Humilde. Pode guardar, pode guardar. Que beleza, que roundão. Humilde. Olha o pezinho. Olha aí, peraí o outro. Beleza. Tomou, tomou. O Broco tomou. Nossa, mano. Maravilha, Arty. Dois de um rato, que legal. Ai, só que aí vem cobrando de tudo que é lado. Arma na mão, beleza. Yuri, 2x3. Ainda dá 25 segundos. Vai plantando. Tá plantando. Legal, legal. Bomba plantada, 2x3. Caramba, velho. Ai, 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 ai. Meu Deus. Valeu, valeu, valeu. Valeu, valeu, valeu. Caramba, o que foi isso, velho? Beleza, Arty. Mais um, mais um. Beleza, Arty. Beleza, safe. Ficamos no jogo, calma. A B é nossa. Olha aí, ó. Vamos plantar, vamos plantar. Dropa pra ele, o safe. Safe, dropa. Não precisava nem pular dali. Fica legal. Seis a três é jogo, Tigrão. Torcendo pra eles não ir, né? Legal, legal, legal. Não, que eu tava no... Não tinha aqui de... Será que eles vão? Será que não vão? Não, não. Mais uma vez, velho. Tá ótimo. Guarda, guarda. Ai, ai, ai. Ai. Não vai olhar aí, né? Segura, segura. Ai. Legal, legal, legal. Saiu barato. Beleza, Arty. Mano, ele não tá nem aí. Ele é louco, não é? Ele é louco, velho. Ele é louco. Ele é louco. Ele é louco, velho. É inacreditável essa... Tem algum outro jogador que faz isso? Isso não existe. Isso não existe, velho. Ele é diferente. Olha lá. Ele ainda quase matou o Twist. Segura, castelar. Segura, segura. Ai. Vamos guardar? Vamos guardar? Sonha, face. Sonha, face. Sonha, sonha, sonha. Não, vamos guardar. Vamos guardar. Vamos guardar. Vamos guardar. Pode sonhar. Eles não sabem do cacerato. Beleza. Sonha, Broke. Sonha. Beleza. Beleza. Ai. 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 Ah, meu velho. Entra aí, Arty. Entra aí, Arty. Entra aí, Arty. Um milhão de dólares, tigrão. Calma, 3x3. Beleza. 2x2. Ai. É só o drop com o HS. Ai. Já falaram que ele tá zoado. Meu Deus. Valeu, valeu, valeu. Valeu, né? Eles não tão bem. De grana. Uau, velho. Calma. Ó, é nada do Kerrigan. É nada do Kerrigan. É nada do Kerrigan. Já foi o Broke. Kerrigan. Kerrigan. Ele não pode matar mais nenhum. Ele não pode matar mais nenhum. Calma. Ele matou. Beleza, beleza. Beleza. Drop, que consciência que você tem, menino. Arma na mão. Ai. Eu tô começando a sentir esse jogo, Al. Sete a cinco twist hops. Eles vão? Eles vão? Sonha. Sonha, baby. Será? Tem que sonhar. Sonha, sonha. Será? Mas se eles forem morrer, eles não vão ter arma no próximo. Mas o sonho vale. Puxa, um X3 é com você mesmo. Volta lá. Volta lá. Um X3 é com você mesmo é foda, né, velho? Eu acho que se você... Hum, hum. Nossa. Nossa. Calma. Ele viu. Ele viu. Ai. Meu Deus. Meu, man. Que qualidade que você tem. É o melhor do planeta, cara. É o melhor. A gente tem o melhor entre-fraggers do planeta, velho. Eu falei que se ganhasse aqui, ele era oito, Gal. Olha. Receba, né, velho? Receba. Meu Deus. Esse cara joga brincadeira, mano. Cara, o jogo... Estão esperando. Carrygun, ele vende mal um fake, será? Ou ele vende bem um fake? Ai. Ai, o Yuri viu. O Yuri viu. Sai daí, Yuri. Sai daí, Yuri. Dele. Receba, olha a bomba. Receba. Meu Deus. Opa. Um milhão, um milhão, mano. Opa. Ué. Tá sem... Ué, Ué, Arty. A bomba é nossa. A bomba é nossa. 40 segundos de muita tensão aqui, velho. Ai. Meu Deus, Yuri. Beleza, Yuri. 3 kills pra ele. Nossa. Caralho, mano. Twist não deu chance. Bracinho. Beleza. 15 segundos só pro Hopps. Ele vai ter que jogar. 12 segundos. Beleza. 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 O Twist tomou a escaltada. Beleza, Yuri. A gente já tá com duas M4, Tigrão. Ai. Tira a cara. Tira a cara. Tira a cara. Tira a cara. Isso. Isso. Caramba. Olha o Arty, velho. Caiu o Arty. Nossa, ele deu o HS. Deu o HS e tomou a escaltada. Tá cego. Beleza. É os dois zoados. É os dois zoados. É os dois zoados. Será que é nosso, Tigrão? Será que é nosso, Tigrão? Será que é nosso, Tigrão? A gente sabe. A gente sabe do Broke. Beleza. Beleza. Eu acho que é um volante, é um lateral, é um zagueiro, é um goleiro. Ele é da defesa, né, velho? Porra. Que beleza, Yuri. Mas olha o Twist. Beleza. É o Kerrigan, porra. Pode comemorar o round, Tigrão. Beleza. Porra. Caramba, hein, mano? 1 e 3, 1 e 2, 1 e 1, 1, é isso? 59, 58, 57. Alô? Estão entrando. Tigrão caiu. Meu Deus, caiu o Yuri. O drop devolve. Beleza, safe. Ai, ai, faltou. A gente colocou 3, colocou 3 no Bombe B e não conseguiu segurar. O que aconteceu aqui, velho? O que aconteceu aqui? Foi um belo round. Mais um domínio meio. Toma HE, toma HE. Beleza, calma. 5 x 5. Vem mais um smoke aí. Safe. Faz um bracinho, vai. Tá, Rain. Por que cortas tanto, Rain? Nossa, com... Meu Deus. Guardou, 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 guardou. Guardou, guardou, guardou. Guardou, guardou, guardou. Guardou. Meu Deus, guardou. Meu Deus, velho. Guardou, guardou. Meu Deus, aí. Cara, aí a gente tá chegando naquele momento que a gente não vai e não guarda. Aí é uma situação do delicadíssima, velho. Você não vai e não guarda, não vai e não guarda. Não vai e não guarda. Ele varou. O Broke varou. Ele atirou no drop, ele varado. Beleza. Caramba, se ele correr, se defusava, dava? Não dava, né? Tem kit. Não tinha ainda. 13 a 12, eco nosso. Sabe o que seria da hora aqui? Um equinho seco, que mesmo se perder o próximo, é armado mais uma vez, sabe? Ó, ó. Toma. Porra, nós estamos com dual AW, falta três sound pra nós ganhar essa porra. Calma, torcedor, calma. Já foi um segundo, já foi o terceiro, porra. Aqui acabou, aqui acabou, aqui acabou, tigrão. Calma. Beleza, pega a W dele. Porra, vambora. Eles sabem do cacerato, vem a Molotov. Beleza, cacerato. Beleza, Yuri. 5x3. 4x3, calma, calma. Calma, o cacerato tá meio que morto. O Broke também. Beleza, arte. Beleza. Porra, é 15, tigrão. É 15. Sem moscar pro L. Sem moscar, sem moscar. Flash de um lado, flash do outro. Vai começar a entrar. Não, não, drop. Sim, Yuri. Não, arte. 3x4. 2x4. Guardou, 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 guardou. Guardou, guardou, guardou. Vamos pro último round. Respira, toma água, se ajeita. É 15x14 pelo conteúdo, tigrão. Aí. Beleza, arte. Segura, não, não. Não, 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 arte. Porra, arte. Porra, arte. Aí, cara, que jogada é essa, arte? Não, não, porra. 4x4, tigrão. Podia ser melhor. Podia ser pior. GG ou OT? GG ou OT? Esse cara é demais, mano. Olha. Esse cara é demais, mano. Ai. Eu achei que era kill nosso. Quase comemorei essa kill. Meu Deus, cacerato. Meu Deus. É OT. É OT. É OT. É OT. Ai. Ai. Não, velho. Olha o Rops. Olha o Rops. Beleza, Yuri. Beleza, calma. 4x4. Vamos manter a calma. O arte tá ali, avançado no LDAW. É 4x4. Primeiro round. Beleza, drop. Porra, o Rain. Caramba, Rain. Cortou a smoke mesmo. O pessoal já tá numa começão, né, velho? De ideia muito louca, né? Tem um smoke aqui. Eu vou passar ela. Ninguém vai mirar. E tão indo pro bombe B. No bombe B, a gente tem aí. É o drop. Junto com ele. Tem o arte, né? Mas ele tá mais pro L ali, ó. Beleza. C4 tá na mira do arte. Ai. Caramba, movimentou. Pegou, foi embora. Plantou 3x2. Vamos trazer esse round? Vamos trazer esse round? Tá bem difícil, velho. Aqui é uma situação que a qualquer momento pode cair a casa, velho. É um tiro aí. A gente tá a um tiro de distância. O Broke, ele consegue. Se fosse um x3, o Broke não erra tiro. Ó, Molotov. Molotov. Molotov interessante. Começa a queimar. Consegue a kill. Beleza! Uh! Vambora, velho. Vambora. 16x15. Beleza, Twist. Ai. Ai. O Drop não mata mais. Ele tá saindo. Ele tá saindo. Ele tá saindo. Ele tá saindo. Ai. 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 Beleza, Yuri. Beleza, Drop. Corre, ladrão. Olha o Cacerato. Olha o Cacerato. Meu Deus. Meu Deus. Que desespero é esse, rapaziada? Meu Deus. Que round é esse? Faz o Mon-N-Z, safe. Faz o Mon-N-Z. Coloca o Scope ali em cima, safe. Beleza, Cacerato matou. Caiu o Yuri. Ai, o safe não tá legal. Eles sabem dos dois aí agora. Ai, o safe não tá legal. 4x4. A bomba A é deles. A bomba tá plantada. O Broke já tá mirando base. É drama. Caiu agora o Drop. 3x4. Aqui acho que acabou. Aqui acho que acabou. Calma. Arte. Tancou o tiro. Acertou o dele. Temos uma Molotov? Temos alguma coisa pra atacar? Tá com uma HE nele, Cacerato? Tá com uma HEzinha. A HE é Molotov, Cacerato. Ele ainda achou uma aqui, o bicho. E ó, ó o Rain, velho. Olha aí. 17 a 16. Um primeiro tempo. Horroríssimo. Ai, velho. GG, OT. O Tigrão jogou a toalha. O Broke tá de olho. Ah, é difícil, Tigrão. Difícil. Aqui, ó. Já caiu arte. Naquela... Naquele round que a gente tava... O segundo round do primeiro tempo da prorrogação. Aquele 4x2 que a gente saiu correndo, queimando na Molotov. Indo pra cima, que nem louco ali. Ali o jogo ficou estranho, velho. 18 a 16. Cara, é aquilo, velho. Um passo de cada vez, velho. A gente no primeiro jogo chegou a ficar 13 a 5. E nesse segundo jogo a gente teve dois map points. Contra um time aí que ganhou o Katowice. Um time que eliminou a nave. Um time enjoado, velho. É um passo de cada vez, velho. Primeiro vem o Legends. Depois vem o Top 4 aí. Quem sabe amanhã, velho. Calma. Ai. Nossa. Beleza. Trades foram feitas. Mas é boa pro lado deles. Agora é boa pro nosso lado. Talvez. 2x3 precisa achar o Ren. O Ren tá ali, ó. Nossa. E pra passar pelo Broke? E pra passar pelo Broke? Ó. Ele errou um tiro. Mas ele não errou o segundo. Sabendo disso, já vamos recuar. Cai. É tudo na mão do Kacerato. 1x3. Ele passou pelo tiro. Não tomou. E aí. Deu ser nova. A Fez está classificada para grande final amanhã contra o time da Ence, que é uma espécie de segunda fúria. E a fúria está fora. Top 4 da SPL. E aí. E aí. Obrigado.